Olá, eu sou o Pedrão, vocês não estão vendo errado, sou eu mesmo para fazer uma resenha de um livro. Vamos trabalhar um pouco com história. Vamos falar dos trabalhos e os dias de Exíldo, o poeta Exíldo, que sempre viveu a sombra de Homero. Vocês conhecem Homero, da Ilíada, da Odisseia, obviamente. Exíldo nasceu entre os séculos VIII e VII a.C. em uma cidade, não digo uma cidade, um vilarejo, em Ascra, aos pés do Monte Élico, na região da Beócia, na Grécia Antiga. Ele é responsável por três poemas, Os Trabalhos e os Dias, que será comentado aqui hoje. Teogonia, Teos, de deuses, Bonia, nascimento dos deuses, e o escudo de Heracles, a controvérsias. Existem pessoas que dizem que o escudo de Heracles é dele, existem pessoas, digo, historiadores, outros historiadores e pesquisadores que dizem que não é dele, bem como historiadores e pesquisadores que dizem que apenas até o verso 56 seria de Exíldo, o resto foi adaptado por alguém que não se sabe quem é. Bom, basicamente, esse aqui é um poema que foi escrito em 825 versos, hexâmetros, e Exíldo conta pra nós, ele dá pra nós uma lição de moral a respeito dos trabalhos e os dias. O que acontece? Pérsias é o irmão mais velho, aquele irmão cruel de Exíldo, e ele praticamente tenta roubar o próprio irmão. O que acontece é que o pai de ambos morre e Pérsias tem um plano brilhante, ele quer ficar com dois terços da herança deixada pelo próprio pai. Então ele conhece um juiz, que no caso seria um advogado, na Grécia Antiga, que vai, digo, ele conhece um juiz, que nada mais é do que um advogado, que faz essa separação de bens, etc e tal, e meio que já deixa tudo preparado. O próximo passo de Pérsias é convencer o Exíldo, seu irmão mais novo, de que ele precisa do dinheiro mais do que o próprio Exíldo. E durante o caminho, Exíldo, como é um homem sábio, começa a falar pro irmão, mas por que você tá fazendo isso? O que você vai ganhar fazendo isso? Olha que coisa linda! Veja só, aquelas pessoas estão plantando. Em três meses aquilo vai começar, vai germinar, entendeu? Em outras palavras, vão nascer plantas dali, vão nascer hortaliças pra que eles possam se alimentar. Você realmente precisa me roubar? Basicamente, a história é essa. O poema é baseado em cima disso. Então, Exíldo dá uma lição de moral no irmão sobre a questão da honestidade, com os trabalhos e os dias, que com paciência ele vai alcançar tudo. Existem historiadores e pesquisadores que trabalham esse poema e cravam que Exíldo, na realidade, conta essa história depois que ele foi ludibriado, depois que ele foi roubado pelo irmão. Outros historiadores e pesquisadores também falam sobre a possibilidade de que Exíldo estaria indo com Persis até o juiz, quando ele começa a ter essa reflexão, refletir pelo irmão dele o valor do trabalho. E existe uma terceira variante dessa mesma pesquisa que conta que, na realidade, depois de feito a separação dos bens, em que Persis realmente ficou com dois terços e Exíldo um terço, Persis estorrou tudo, né? E aí ele vai falar com o irmão dele, e o irmão dele ensina, dá essa lição de moral a ele. A ideia é bacana, é bonita. Eu vou... tem esse livro aqui, especialmente, é um livro da editora Odisseus, que faz parte de uma ONG de estudos gregos clássicos, gregos helenísticos, certo? E eles lançaram em um conjunto, esse aqui é o sétimo livro, eles lançaram uma série, esse aqui é o sétimo livro dos trabalhos e os dias, capa dura, bonita. Eu tenho também uma versão da Edra, a Edra Editora, esse aqui, por acaso, vou deixar com outro colega historiador, Marcos, não sei se vocês sabem. Além de tudo, historiador também, né? Então, vou deixar com ele. É uma versão em que você tem um lado em grego e um lado em português, pra nós, obviamente, né? E aí ele conta toda a questão dos versos, ele dá toda a história e tal. É um livro bem bacana, enfim, é uma lição de moral pra quem quiser valorizar um pouco mais a questão dos trabalhos e os dias, certo? Bom, eu espero poder fazer um pouco mais de resenhas, trazer pra vocês algumas resenhas sobre questões de livros históricos, certo? Afinal, eu também, como estou fazendo faculdade de História, gostaria de trazer isso pra vocês. Quem sabe, no futuro, mais algum outro livro do próprio Exildo, como o Trapo, a Teogonia, ou até mesmo o Escudo de Heracles, que é um conto pequenininho, que também é muito legal. Entre outras, como o Diabo de Luther Link, né? Temos também aquele do Sérgio Buarque de Holanda, que eu fiz, Caminhos em Fronteiras, também muito bom. Ele conta a história dos serpenistas, também conhecendo como os bandeirantes. Enfim, entre outros livros, eu gostaria de trazer aqui pra vocês, pra distribuir um pouco mais desse conteúdo histórico, que geralmente a gente só pega uma pincelada, se muito, em nossas escolas, colégios, entre outros. Certo? Sou eu, Pedrão. Aquele abraço. Espero que tenham gostado. Dê um like, curtam o canal, como sempre. E, se tiverem também outras opiniões, por favor, deixem aí. Aquele abraço. E, se tiverem também outras opiniões, por favor, deixem aí.